Antes de falar sobre o Flamengo, contei com exclusividade antes de todo mundo, durante o programa Os Donos da Bola, nessa terça-feira, que Léo Ortiz será jogador do Flamengo. Estava no programa, início da participação, quando toca o meu telefone, via a mensagem de WhatsApp, Nicola, entre Flamengo e Red Bull, enfim, tudo solucionado, negócio fechado entre 8 e 9 milhões de euros. Percentual do Léo Ortiz, parte desse percentual será repassado ao Red Bull Bragantino, para que o negócio avance, e depois de uma longa novela de mais de dois meses, enfim, Léo Ortiz pode se considerar jogador do Flamengo. Ele até viajou com o time para o Novo Horizonte, para participar da partida contra o Novo Horizontino, mas a tendência é que fique fora diante desse avanço nas últimas horas. Agora falta só a questão burocrática de resolução de minutas de contrato que estão sendo avaliadas pelos departamentos jurídicos, além da realização de exames médicos, zagueiro de 27 anos de idade, que era o pedido número 1 do Tite, o Tite se encanta com o Léo Ortiz e vai contratá-lo para transformá-lo em titular absoluto. Só para fechar sobre o Flamengo, Thiago Maia quer definir seu futuro até o fim dessa semana, volante que está fora dos planos do Tite e tem proposta do Internacional, o Colorado chegou a 4 milhões de euros de proposta, o Flamengo pede 5, se não houver acordo, tenho certeza que o Thiago Maia vai ficar encostado na gáfia. Mano Vera que vem se arrastando já há alguns, acho que dá para dizer, meses. Léo Ortiz, esse não tem jeito, esse é zagueiro, só joga em uma ou duas, no máximo. É, e o problema, não é problema, o negócio é que ele joga num setor que para mim é um cara que está muito bem o Léo Pereira. O melhor jogador da partida contra o Vasco. Cara, está muito bem. Mas aí do outro lado o Fabrício Bruno também está bem. Mas ele e Fabrício Bruno jogaram juntos no Real League. É porque eu acho que ele joga ali, o zagueiro pelo lado esquerdo. Assim, é um elenco recheado de ótimos jogadores. O Flamengo tem um elenco que o Tite gosta muito disso, que bom para ele. Não está bem, o outro que vai entrar tem totais condições de ser titulado o time. Não é aquela coisa... Você falou aí, o São Paulo tem um time titular. Você vai pegar alguns que podem virar titular. Um deles é o Galopo. Sim. Mas tem setores que não é uma... A diferença é maior. São Paulo, por exemplo, tem três carências. Não tem o zagueiro canhoto, não tem o lateral esquerdo reserva confiável e não tem o reserva do Caleri. O Flamengo não tem esse problema. Não tem esse problema, então assim, o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo, declarou isso, estava de férias, ligou dizendo, eu quero que seja feito. O Flamengo está fazendo um esforço incrível. O Tite conhece, convocou ele para a Seleção Brasileira. Mais uma vez. Ele chega com o status para ser titular. Mas hoje a zaga do Flamengo não é um problema. A dupla titular. O Davi Luiz já tem uma certa idade e uma contestação um pouco do torcedor. mas eu acho um ótimo jogador, um baita de um jogador, um líder dentro do grupo. E o Pablo saiu. E o Rodrigo Caio também. Então, assim, precisa ter mais zagueiros no elenco. O Flamengo que ainda não acertou com nenhum clube. Então o Flamengo precisa de ter mais zagueiros para o elenco. econômico, mas talvez até mais esportivo. Claro. De ter uma prateleira quando parar de jogar, cheia de troféus, né? Ah, ele é um baita jogador, né? Ele é um jogador que traz solução. E o Zinho fala sempre, 28 anos é a plenitura do jogador. O zagueiro com 28 anos já conhece atalho. O zagueiro com 28 anos já não sai correndo à toa. Só vai correr quando é necessário. O cara já está experiente o suficiente para entender o ritmo do jogo, entender o posicionamento tático dentro da partida. O Léo Martins é um baita zagueiro. Eu também acho, mas se ele assistiu ao último jogo, ele deve ter pensado aonde que eu vou entrar ali. Aonde que eu vou entrar aí. Não, mas tudo bem. Como é que eu vou tirar esse tal de Léo daí? O Tite, você não vai jogar nunca com três zagueiros. É, precisa. Se precisar de três, eu estou jogando. No meio disso tudo, já que vocês falaram no Tite, daqui a pouco, com todas essas novas contratações do Flamengo, com os caras que chegaram, com quem já tinha. O Flamengo precisa mudar. O Flamengo precisa subir o degrau. O Flamengo ainda não subiu o degrau do ano passado. O Flamengo está no mesmo... No domingo aconteceu a mesma coisa que a gente... Não, não na mesma proporção, porque 2023 foi trágico para o Flamengo com tantas perdas de jogos decisivos de finais. Mas aquela coisa de até um minuto antes do jogo você pensar, ah, hoje o Flamengo vai amassar o Vasco. Não que tenha feito tanta coisa assim nos jogos anteriores, mas até mais pelo que o Vasco não fez. Empate com o Bangu, derrota para o 9 da Sul. É, favoritaço. O Flamengo vai engolir. E o jogo foi ali bem pau a pau. É, e as melhores chances do Vasco. Então eu acho... Agora, eu entendo que é pré-temporada, entendo que o pessoal ainda está, mas todo mundo diz que o time precisa de quatro, cinco jogos, seis jogos, para dar uma engrenada para o time começar a enxergar. Então está na hora do Flamengo mudar o degrau. O degrau do Flamengo é o degrau do ano passado. Ele está no mesmo nível. O Flamengo precisa subir esse degrau, porque não tem jeito. Olha o nível dos jogadores que jogam no Flamengo. Olha o nível. O Léo Ortiz vai ser contratado por um monte de dinheiro para ser reserva do Léo Pereira. Acho que ele vai ser contratado para ser titular. Inicialmente ele vai ser reserva. Ah, não sei. Pode ser reserva. Porque a torcida do Flamengo não gostava do Léo Pereira. A torcida do Flamengo respeita o Léo Pereira pelo que ele construiu dentro de campo. E aí vem o tal da meritocracia do Tite. A meritocracia do Tite indica que quem tem e fez, continua. Eu acho o Léo Ortiz baita jogador. Baita, baita. Jogador de seleção. Nível seleção. Mas eu não tenho essa convicção de que daqui a um mês ele joga. Eu tenho convicção de que o Nico de la Cruz vai ser o titular daqui a um mês. É titular absoluto. Não vai dividir nem vaga e tal. Porque ele já vai estar encaixado, vai se movimentar. É essa cobrança que eu faço do Flamengo agora. Mudar o degrau. Esse passinho pra frente ou passo pra cima, como for. E não ficar reclamando da bola, né gente? Porque a bola é redonda pra um e é redonda pro outro. Do mesmo jeito. Quem vai ter pouca chance a partir de agora, menos ainda do que já tinha, é o Davi Luiz, né? Davi Luiz. Porque eu acho que o Léo demora um pouquinho pra entrar, o Ortiz. Porque o outro tá muito bem. Vai ficar esperando uma brecha ali, o jogo que não dê certo e tal. Porque não dá pra chegar agora e o Tite não fará isso. De colocar ele como titular, o Ortiz. Mas vai ser o cara da vez, pra esperar uma hora dele entrar no time. E o Davi Luiz, e era menos ainda o Pablo, por isso foi embora, né? Agora nessa coisa de opção, eu até falei, ah, o Flamengo não tem isso em nenhuma posição e tal. Até tem, né, Zinho? Ali um volantezinho a mais, mas ali caía bem, né? Não, eu gosto muito do Alan. Eu gosto muito do Alan. O Alan teve uma contusão. Eu tô pensando no Alan que eu acompanho há bastante tempo, principalmente no Atlético Mineiro. O Alan campeão, brasileiro, campeão de Libertadores. Cara, o Alan, pra mim, é um baita de um primeiro volante. É que o momento é do Eric. O Eric conquistou isso também. Porque com outros treinadores, tava bem... Hoje, jogadoraço, né? Hoje, ele tomou conta ali desse primeiro volante, merecidamente, né? Mas, assim, o Tite tem um cara que se... O Eric machucou, tomou cartão, ou se deu uma brecha, ou se não rendeu... É futebol, Brasil, mundo, mas principalmente Brasil. É resultado, que a gente tava falando aqui. Ah, hoje o Delacruz chegou com o status titular, merecidamente tudo. Mas se o resultado não acontece, o Tite tem que olhar pra esse elenco maravilhoso, buscar soluções pra conquistar. Não pode passar de novo um ano todo sem conquistas, com esse elenco que tem. Então, assim, ninguém tem vaga cativa, não. Hoje, o Bruno Henrique e o Gabigol estão no banco. Mas se o Pedro e o Cebolinha não fizeram gol, não renderam, como o sábado não tava... Sábado não, foi domingo, né? Não tava rendendo. O que ele olhou pro banco? Vem cá, vocês dois. Vai lá resolver pra mim. O Gabigol perdeu o pênalti. É, e nessa posição ainda tem um que não foi embora. Tá querendo ir, que é o Thiago Maia, né? Ainda tá sobrando lá, mas tá esperando que o Inter aumente um pouco aí o valor pra levar. Que eu, particularmente, tem aí... Ele é o jogador da vez que a torcida não gosta muito, mas eu acho ele muito bom jogador também. Ele é. Não é à toa que o Inter tá querendo. O Kudê já conversou, inclusive, com o Thiago Maia. Agora, na verdade, o Flamengo tá esperando a proposta mesmo. Mas tá se arrastando como tava do Neon Ortiz, né? Já estamos falando de Thiago Maia no Inter, já também já tem um tempo. Acho que o Flamengo não precisa do lateral direito. Mas lateral é... No mercado realmente não tem, né? Na seleção brasileira não tem. É, mas... De um time tão estrelado como é o do Flamengo, porque o Flamengo é de outra dimensão, né? O nível do Flamengo é de outra dimensão. Buscou o lateral da seleção do Uruguai. É, o Varela. Né? O negócio é ele encaixar. Eu acho que com o Tite ele tá tendo mais confiança, mais moral. Ele vai pra lateral esquerda no Clássico, porque o Ayrton Lucas tem a disposição. Aí joga o Wesley na direita. Não tinha o lateral esquerdo reserva, né? Porque o Vinha ainda tá também nesse processo de recuperação. Então, assim, vai... Ele é o nome da vez, com o Wesley brigando com ele ali. Tomorrow, camarote? Yes. É mesmo? Vai nos abandonar? Ou então... Eu sou só meio sortudo. Eu comecei dizendo que era sortudo, que nos dois dias que eu ficasse à frente do UFC... Não, o pessoal queria me dar folga porque eu estava aqui, mas eu fiquei sabendo que é você amanhã. Eu falei, não, quero fazer... Eu acredito também. Eu também. Você acredita nisso. Por isso que ele falou que o jogador não é bobo. Ele nem falou isso, que o jogador não é bobo. Ei, jogador também não. O cara apresenta o resenho. Galera, a imprensa fica atacada quando o Flamengo realiza essas contratações. O Flamengo é o maior do Brasil, não tem jeito. Se vocês gostaram do vídeo curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. 2024 é o ano. Então, mano, esses treinos de projeto é complicado. É muito complicado porque é o primeiro passo, mano. É o seu primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais. Demora muito. Até ser feito a dar certo. E isso é com qualquer coisa que você vai fazer. Tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleira, de barbearia, a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, Pum, tava vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, você vai ter que marcar a hora. Tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar. Só espera, molequinha, que vai dar tudo certo. Você é inteligente. Você é forte. Você é batista, porra. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.